Alameda Serrano O Realcio está visitando hoje uma das revistas de maior sucesso em Macapá, a revista Macapá View. Hoje você vai ficar sabendo como é que é feita a Macapá View. Estamos na redação, aqui no centro da cidade, na Alameda Serrano. Não dá nada, deixa eu abrir a porta lá. Ah, isso aí. Estamos aqui no centro da cidade, na Alameda Serrano. Aqui funciona a redação da revista Macapá View. Isso mesmo, uma das revistas de maior sucesso em Macapá. E você vai conhecer hoje a redação e o pessoal que faz a Macapá View. Vamos lá, revista Macapá View, hoje em destaque no Realcio. Alameda Serrano, no centro da cidade. Estamos aqui hoje na redação da revista Macapá View. Hoje você vai conhecer como é feita a revista de maior sucesso do estado. Vem comigo. Alameda Serrano, no centro de Macapá. Aqui funciona a redação da revista Macapá View. E hoje o Realcio vai levar você para conhecer essa revista que é um sucesso no estado. Vamos lá. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Obrigado. 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 Eu tinha enfoque amazônico, né, que eu circulava na época, já circulei a enfoque amazônico desde 1985 e aqui em Magapá nós voltamos a circular de novo e o pessoal nos assediava muito sobre colocar fotos de sociedade, fotos de garotas, fotos de jovens, né, fotos de eventos sociais, eventos que ocorriam aqui, mas na enfoque amazônico não cabia, pela linha editorial dela, colocar esse tipo de publicação, né, aí então nós aqui conversando entre eu, meu filho e a minha filha, nós resolvemos fazer uma revista exatamente destinada a divulgar a sociedade, a juventude, a beleza, a moda e todos os outros tipos de publicação que nós não fazíamos na enfoque amazônico, porque a enfoque era uma revista especializada em assuntos amazônicos, certo? Aí nós criamos a Magapá Viu, porque a Magapá Viu representa a visão de Magapá e circulamos aqui e fez grande sucesso e passamos um ano circulando apenas aqui em Magapá, aí veio um pessoal de Santarém, conversou comigo, comecei a botar matéria de praia de Santarém. Quando eu pensei a história, além de Magapá, ela já está em Santarém, em Manaus, Belém e Maranhão, atravessando fronteiras, né? Exatamente, mas isso ocorreu assim, numa obra de acaso, né, nós sem nenhuma pretensão, sem nenhuma pretensão, porque nós fizemos essa revista para Magapá. Ocorre que aí nós começamos a circular em Santarém, né, aí depois nós fomos chamados em Santarém para colocar matérias de Santarém, aí nós criamos uma sessão de Santarém e fez um grande sucesso lá, inclusive, viu? E aí nós, de lá, nós passamos para Manaus, passamos para Belém e a convite do Márcio Prado, fomos ao Maranhão também. E agora nós estamos circulando nesse eixo do Maranhão ao Amazonas, ao Manaus, certo? Eu li aquela matéria excelente do Maranhão, em que Maranhão foi tombado com patrimônio nacional, né, patrimônio mundial Maranhão. Excelente matéria. Exatamente, isso aí é um reconhecimento à capacidade que teve o povo maranhense de preservar a sua herança cultural, que veio exatamente desde a colonização, aqueles prédios históricos. Para se ter uma ideia, são mais de 3 mil prédios históricos que tem lá. E isso é um patrimônio que não se pode perder. É a história da humanidade, a história da Amazônia, a história do Brasil que está lá. E o maranhense teve esse interesse, teve essa responsabilidade cívica de preservar. E isso é um prêmio, exatamente, ao povo maranhense por ter sabido preservar o seu patrimônio histórico. Agora a revista Macapá Viu tem uma qualidade excelente, quer dizer, indiscutível. Tem todo um processo, né? Você aqui já está trabalhando na próxima edição, não é isso? Exatamente. Isso aí é uma alegoria que eu fiz no boi de Parintis, porque nós circulamos na edição passada o histórico dos bombais, do folclore do Bumba Meu Boi ao Boi Bombado de Parintis. Macapá Viu, esteve lá. Esteve lá, esteve lá, fazendo cobertura. E agora, este é o produto da cobertura que nós fizemos. Aqui é uma alegoria com várias fotografias montadas para que o leitor tenha uma ideia geral do que aconteceu lá na arena. Exatamente aqui, por exemplo, aqui nós temos o dragão, aqui nós temos o boi, aqui nós temos a plateia e daqui temos uma personagem. Isso aqui é o processo de montagem, né? O processo de montagem. Aqui atrás a cunhaporanga, aqui a onça, porque na representação feita lá, a onça dá uma dentada nesse personagem aqui e tira a cunhaporanga de dentro do personagem, certo? Esta aqui é a rainha das amazonas, aqui a sinhazinha da fazenda, aqui o pajé, aqui a cunhaporanga e aqui o levantador de toada, aqui o Arlindo Júnior, que ele sai das garras de uma tarântula. A tarântula vem com ele e ele sai cantando dentro das garras da tarântula e a tarântula deixa ele na arena. Esta parte aqui é a seleção de fotografias, né? Agora, depois de feita esta base, que é o fundo, certo? Aí eu entro no outro processo, aí eu uso outro programa, este aqui é o Photoshop, certo? Onde eu faço in-layer este trabalho. Aí depois eu importo para o page maker. Eu vou mostrar para vocês. Olha, o page maker e aqui já tem a redação, esta imagem, ela não sai perfeita aqui por causa da distorção de tela, mas aí eu faço a redação em cima desta imagem, cobrindo os espaços. Estou falando a pouco da qualidade da revista. É rodada aqui em Macapá, Paulo? Não, a revista, ela é toda feita em Macapá. Ela é editada aqui, é redigida, a arte é feita aqui, tudo é feito aqui. Agora, depois de feito este trabalho, nós gravamos todas estas imagens, gravamos tudo isso no CD, certo? E levamos para Belém, onde nós fazemos o fotolito, em Belém. Aí o fotolito nós mandamos para São Paulo e em São Paulo é impresso. Depois de impresso, ela é distribuída via aérea para todos os pontos de distribuição, como Manaus, todas as revistas de Manaus vão para Manaus, todas as revistas de Santarém vão para Santarém, Santarém e Baixo Amazona, Manaus é aquelas cercaninhas lá. Todas as revistas daqui de Macapá vêm para Macapá e daqui nós fazemos uma distribuição inclusive para a Goiânia Francesa, certo? A revista de Belém, de toda aquela cercania de lá, vai para Belém, de lá vai para Marabá, vai para Castanhal, vai para outras cidades. E a de São Luís, vai para São Luís, vem via aérea, certo? Nós enviamos, nós temos representantes em São Paulo que fazem a remessa. A nossa empresa, na realidade, é uma empresa familiar. Trabalha eu, né, que faço, sou editor e redator da revista, tenho o meu filho Glauco, que é formatador, é uma pessoa que trabalha também em arte, comigo e que me ajuda, é meu braço direito na tarefa de fazer a revista graficamente, é de fazer a formatação e fazer as artes da revista, né? E tem a minha filha, a Gimene, que ela cuida da parte administrativa e da parte financeira da revista. Ela também, ela, pelo gosto que ela pegou já pela revista, ela que trabalha com beleza, com moda. Ela que faz seleção da classe de modelos? Capa. Exatamente. E é a pessoa que, geralmente, seleciona as meninas, as gatas e os gatos, né, que saem na revista, né? Agora, nós temos fora daqui de Magapá, em cada lugar que nós temos, de São Luís, Belém, Santarém, Manaus, nós temos também pessoas fazendo parte da equipe, nós temos fotógrafos e nós temos outras pessoas que trabalham com a gente, por exemplo, o pessoal que trabalha no setor social, da página social, o pessoal que trabalha também com beleza, então nós temos várias equipes aqui, mas a equipe básica da revista, exatamente. E tem a minha esposa aqui, a estrela, né, é a dona da gente, né, é a dona da empresa, né, e nós somos empregados dela. Bom, agora deixa eu conversar lá com a Gimenez, a Gimenez, que é diretora, é, pra falar pra gente da programação de dois anos da revista Magapá Vila. Vem, vamos lá com a Gimenez. Pode cortar. Vem, vamos lá. Obrigado. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre a história do território São várias páginas E vão ter um encarte Um dia turístico Que vai ajudar muita gente A vir ao estado Já com o dia turístico Melhores hotéis Restaurantes, bares, boates Uma série de coisas assim Então a gente está trabalhando essa E já está trabalhando a próxima também Agora a Macapapê Teve em Paranquise, né? Aquela cobertura bonita Isso, nós vamos agora Nós fizemos a edição especial de Paranquise A edição número 16 da revista E nós vamos fazer a cobertura do evento Que se passou agora E outras coisas mais Fala pra gente Voltando um pouquinho Da data de aniversário Da revista Macapapê Da programação Pra gente comemorar junto com vocês Bem, no dia 14 Nós vamos ter a festa da boate Que é a festa pra juventude Pra quem gosta de agosto Tá? Pra quem gosta de se divertir realmente E no dia 15 Nós vamos ter a programação cultural Vamos ter uma missa de ação de graça Antes vamos ter um coctel Com as exposições de arte E depois nós vamos ter a apresentação Dentro do chato da Bacabeira Mostrando um pouquinho De toda essa cultura rica Que é a Macapá Olha, você tá conversando hoje Um pouquinho De como é feita a revista Macapapê Eu já falei Dois anos de sucesso Agora você vai saber É a seleção de modelos Gap-se-gapes Que vai começar com o fotógrafo Paulo, vem aqui um pouquinho Você clica aí, você clica aí Tá, olha aí É? Clica na sua Bora lá, tá? Olha, o Paulo França É fotógrafo da Macapapê Ele faz a seleção dos gatos e gatos Que brinham na revista Paulo, como é que o trabalho De seleção é tão difícil assim? Que tanta gente brincha, né? É, geralmente Os gatos e os gatos Mandam fotos pra gente A gente analisa Toda a equipe da revista E aqueles que são selecionados Eles caem nas páginas da revista E justamente nas páginas da revista E aqui no modelo, né? Também foi capa da Macapapê Olha só Como é que foi fotografar a Macapapê? Bom, eu vou chegar a fotografar Foi, foi que? Eu tava na passarela Aí me fotografaram Aí foi que eu fui escolhida como capa Capa de Bela Valdeca, viu? Já fui capa da Macapapê Ô Paulo, você falava também De uma geladeira que tem aí Mostra pra gente A geladeira? Eu não conheço geladeira de fotografia A geladeira é... Então os gatos e as gatos congelavam Ah, justamente o que eu tô falando agora Em as fotografias que as gatos e os gatos mandam Mostra pra gente, hein? Vamos lá ver essa geladeira aqui Da Macapapê Onde é que fica? Ah, tá aqui O pessoal que ainda não saiu, né? O pessoal ainda não saiu Quer dizer, são pré-selecionados Tá? Aí a gente faz uma outra seleção E justamente Aqueles que foram escolhidos Pai, na página de gatos e gatos Essa aqui é a Valdeca Foi eleita A cara de Macapá Aqui, ó A Valdeca já saiu na edição de número 15 Deu gestão de Valdeca Sim A edição de número 6 É? Como é que é Ser eleita a cara de Macapá? Bom É... Um prestígio Logicamente Só que Aqui em Macapá Eu acho que Eu sou apenas uma amostra Das garotas bonitas Que existem aqui Certo E aí o Valdeca Fala tudo Eu tenho que arredar um pouco Esse colchonete aqui Foi arredando Onde? Não sei Fecha Como é que foi De pouco Bom Você por aqui Excelente Agora que Está com esse outro Olha como eu falei Pela segunda vez em Macapá O pessoal está aqui no camarim Eu vou conversar com o Geraldo Que é diretor da peça Que é um sucesso Sucesso de público em Macapá Graças a Deus Geraldo Mais uma vez em Macapá Pois é Outra vez em Macapá Graças a Deus Por esse público maravilhoso Que sempre tem nos prestigiado Nos prestigiou O bastante Da última vez que estivemos aqui E agora estamos aí também Com uma casa cheia Legal Muito bom o público de Macapá Bom, afinal de contas São 17 anos de estrada Sim, 17 anos 17 anos de vez Ver o peso É um recorde É um recorde Que inclusive Nós estamos pleiteando Pois é Eu ia te perguntar Essa questão Como é que está Esse trabalho Vocês estão pleiteando Porque tem uma peça Também no Rio de Janeiro Se não me engano Que deve estar ao mesmo tempo São Paulo, né? A peça que está em São Paulo É trair e coçar É só começar Mas está com menos tempo Do que a nossa Então vejo ver o peso Em 17 anos Então a gente está tentando Entrar no livro No Guinness Book No livro dos recordes Com esse espetáculo Como é que foi o trabalho De você lá no sul A aceitação Do vejo ver o peso Porque fala um pouco Da Amazônia Do norte É, fala da Amazônia Mas fala Ela tem uma questão Universal também E o vejo ver o peso É o tipo de teatro Que a gente tenta Criar uma linguagem Amazônica Uma linguagem brasileira Tentando fugir Do tipo de teatro Colonizado Então isso No sul Quando a gente teve Brasília Belo Horizonte Rio São Paulo Vitória No Espírito Santo Isso foi muito bom Porque era uma coisa Diferente Para o público Do que o público Estava acostumado a assistir Em Rio São Paulo Principalmente Então tinha aquela coisa Da força amazônica Do recado amazônico Aquela coisa Que já previa A cobiça mundial Em cima da Amazônia A questão da devastação Então isso era uma coisa Muito forte Em cima do espetáculo E isso que ativou As pessoas Geraldo Naíra tenta bem Para você apresentar Para a gente Os personagens São 20 Não, não são 20 personagens São No palco só 14 Falando de toda Produção São 20 pessoas envolvidas Nós temos os atores Tem uns técnicos Técnicos de luz Iluminador Tem uns músicos Tem contra-regras Eu quero conhecer O pessoal de palco Personagens Porque O pessoal assim Não conhece E A gente quer fazer Essa apresentação O Vem de Viver o Peso Que é um sucesso realmente A apresentação Como o nome Dos personagens Do palco Esse aqui O Paulo Esse aqui O José Leal É um ator Do grupo José Leal O grupo Experiência Do Vem de Viver o Peso Ele é autor também Do espetáculo Também junto Com o grupo Ele ajudou A escrever o texto Do espetáculo E o José Leal Faz o seu Raimundão Na Feira do Viver o Peso O Raimundão Não é pelo porte Aqui Tem que ser o Raimundão O Raimundão Como é que é Essa vida Essa caminhada Na peça Vê de Viver o Peso No grupo Experiência É o José Leal Que vai falar Não é o Raimundão Raimundão é um personagem Vamos lá Não, pra mim É muito gratificante Porque Foi fruto De um trabalho De três meses Que nós fizemos Com pesquisa Na feira Ouvindo as pessoas Lendo as coisas Do Pará E trabalhando Com pessoas Da feira Dormindo na feira E o resultado Foi isso que você Tá vendo O espetáculo Desse Coeso Alegre Divertido Que fala das nossas coisas Nossas raízes Com pessoas ótimas De se relacionar Que tá desde o tempo Que o elenco Praticamente original É que continua Até hoje Nos 17 anos É eu, Natal Paulão Paulinho Vasconcelo Paulo Cunha E o Filé A Nilza Por exemplo Já é a nova safra Apesar de ela ser Uma das atrizes Mais antigas Do grupo Experiência A Nilza É a grande dama Do teatro paraense Uma das pessoas Mais antigas Do teatro E ela entrou Uns sete Ou oito anos Atrás E é legal Fazer o espetáculo É bom Vir para essa cidade A gente tem esse calor Humano das pessoas Maravilha, né? A gente fala aqui Mais do que o outro Todos juntos Trabalham com o mesmo Objetivo De conseguir Que o espetáculo Dê aquele recado Bom, alegre Maravilhoso Que contagia o público E isso é uma Preocupação nossa Toda vez Você tem que Cada um Faz como se fosse O principal da peça Querendo que ela Seja realmente A peça Que vai agradar O público Que nos assiste Maravilha Deu para sentir A sintonia do grupo Né? E daqui a pouquinho Vou estar se apresentando Pela Segura Vida Aqui em Macapá Desejar parabéns Para você Boa sorte Né? E esperar Quando abrir O Guinness Book Vê lá Vê de ver o peso Para você Mostrar Natal Silva Vou falar com Natal Silva Né? E dali que é a grande Atriz do espetáculo A grande estrela Do espetáculo Arrancando sempre Gargalhadas, né? A maior diretora De Hollywood É mesmo É, o Ung Fu Lá da China Também está chamando ela Ela está em concentração Eu vou lá Vou lá começar com Natal Está concentrando aqui Olha só Olha só A descontração Da estrela maior Aqui Né? Natal Silva Sempre arrancando Gargalhada Natal Já incorporou Para hoje? Não Eu vivo incorporada É Quando entra no palco A gente se diverte Divertindo Pois é Você que tem Essa experiência Né? Essa facilidade De arrancar Gargalhada Do pessoal Como é que é isso? Ah Eu acho que isso Deveria ser Para todo mundo Eu acho que Todos nós Todos vocês Deveriam fazer isso A vida inteira A vida já é pesada E tem um detalhe A juventude Acaba Então a gente Tem que preservar Como a gente Não pode se conservar No formol A gente se diverte A gente se diverte Com tudo Olha só Que sintonia do grupo Então o Real Você está aqui Para sentir de perto Conferir com você Esse sucesso maior Que é a peça Verde Ver o Peso Lá no palco Depois Aqui com o pessoal Do Verde Ver o Peso Olha O Filé está aqui Se preparando Dando o último retoque O Filé é o urubu Da peça Que coisa Como é isso? O Filé é o urubu Do Verde Ver o Peso É porque o urubu É o elemento De ligação Entre as cenas E é como se ele ficasse Em cima da torre Do mercado Do Ver o Peso Vendo toda a movimentação Da feira Então O urubu Meio que telegrafa A cena Que vai acontecer É o que mais sabe Da história Do Verde Ver o Peso É o macho fofoqueiro Porque o urubu Comenta com o outro Sempre faz Um comentário Sarcático Sobre o que vai acontecer Uma piada Uma história E daí vem A outra cena E eu já faço urubu Mais ou menos Há uns 17 anos Estou quase voando Vocês podem reparar Que Olha só o estilo aí Quero ver Como é que esse urubu voa Olha aí O estilo do Filé Já pegou o jeito Você pesquisou Para fazer esse movimento Aí do urubu Filé Como é que foi? É a gente fez Uma pesquisa mesmo E Você levando o movimento do urubu Não só do urubu Mas das aves As aves Como elas não tem braço Então Você gosta Exatamente E Vocês podem reparar Que a ave Ela nunca olha de frente A ave Olha Agora fala para mim Como é que é Para se apresentar Para esse público do Amapá A peça que já esteve Lá no sul E em outros estados Também Como é que é Apresentar Para o público do Amapá Ah é um grande prazer Porque Eu acho que a gente está Contribuindo Com a cultura do Amapá Que cada vez está melhor Hoje em dia O estado do Amapá É um estado Que tem uma cultura diversa E eu acho que Há um trabalho Da cultura Aqui da Secretaria de Cultura Muito sério Muito legal Para nós Acho que a gente está Contribuindo um pouco Com esse movimento Mas a gente sempre Vai voltar em Amapá Vai voltar em todos os lugares A gente pretende Esse ano Ir para o Guinness Eu estava conversando Com o diretor Realmente O pessoal está aí Na batalha para isso É com certeza E se o Guinness vier Quem sabe A gente já faz uma turnê Pelo Brasil E claro Vai incluir Incluir Amapá Que é uma cidade Que a gente foi sempre Super bem recebido Pelo público E aqui A gente se sente em casa Maravilha Obrigado Clep Vê de Belo Pêlos Você vai acompanhar Tudo aqui no Real Bom, agora eu quero conversar com o Urubu Já falei com o Filé Quero ver como é que é o Urubu Tudo bem? Tudo bem É o seguinte Você sabe O cara que mora mais mal do mundo Não, não É o espermatozoide Por quê? A casa dele é um ovo O condomínio um saco O vizinho de cima Um pentelho O de baixo só faz cagada E o síndico quando goza Põe todo mundo na rua Não dá pra aguentar, né? É só tô zoando Tá gravado É só tô zoando É só tô zoando A CIDADE NO BRASIL 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 E aí